E no Ceará, no distrito de Monguba, índios Pitagüari lutam contra a reativação de uma antiga pedreira. Esse é o assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é de Alex Fedox e João Paulo Vieira. Estamos aqui há mais de um ano já, tentando com que a FUNAI consiga atrelar essa parte dessa terra, a terra indígena que já foi demarcada. Isso aqui tudo era uma reserva das nossas caças, o caçaco préal. E aqui nós chamamos os espíritos de luz, que é para fortalecer a natureza e fortalecer a gente. Essa pedreira encontrava-se parada, ela só funcionou até tirar material para construir alguns conjuntos habitacionais. Depois disso, foi fechada e nós fomos surpreendidos com a compra dessa área para voltar a funcionar. Como é que se compra a recessão sem a participação da comunidade, sem a participação da FUNAI, sem a participação da gente, que somos donos da terra. Então, isso aqui é a nossa área de caça, nossa área de preservação. Estamos sofrendo agora uma reintegração de posse. O nosso entendimento, o entendimento das lideranças e do povo é que nós vamos permanecer aqui, não vamos sair, porque entendemos que uma pedreira, as margens da terra indígena, que é dentro do território tradicional que conhecemos e com a vasta população que se encontra aqui ao redor, vai prejudicar a saúde, principalmente o meio ambiente. O povo não vê isso como sagrado, rapaz, a pessoa vê isso como dinheiro, né? E para ele o dinheiro é sagrado e para mim, Deus que me perdoe, o dinheiro para mim é amaldiçoado, né? Eu sempre preservo a fartura, porque a fartura eu posso adquirir através do meu suor, da minha união. Nós precisamos de espaço para construir as moradias, precisamos de espaço para criar nossos animais e isso é o nosso propósito, de aqui se transformar num local onde nós possamos abrigar os nossos indígenas, onde possam ter o posto de saúde e onde também possam praticar os nossos rituais. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife suspendeu a reintegração de posse, mas a empresa Brita Boa pode recorrer da decisão.